É isso aí, tapiscation, tá gravation, pastor vlog, motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, essa aí estou na minha cidade de Goiás, e que Deus de paz, que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, vem te abençoar, vem trazer saúde, vem trazer prosperidade, vem abrir porta onde não tem porta, que ele venha fazer sinais e prodígios maravilhosos extraordinários na tua vida, na tua família, na tua finança, na tua saúde, no teu casamento, em nome de Jesus, é isso aí, pastor vlog, motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, estou aqui na minha cidade de Goiás, Minas Gerais, é isso aí, a terra que tem muito leite do queijinho, amém, a terra que tem a fábrica, a indústria da Itambé, onde fabrica aí um leite em pó maravilhoso, que vai talvez até na tua mesa, pastor vlog, motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, é isso aí, vai lá no meu canal, querido, se inscreva lá, compartilhe, curta, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscrever, você pode ter certeza, vou retribuir no teu canal, amém, então vai lá, visita lá, querido, eu tenho certeza que você será abençoado pela palavra de Deus, pastor vlog, motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, é isso aí, é o farol, hoje está tendo festa aí na cidade, está uma dança, para quem gosta de um motocross, hoje está um dia abençoado aí, é isso aí, eu também queria agradecer todos os inscritos no meu canal, estou chegando a quase 500 inscritos, que Deus te abençoe mil vezes mais, em nome de Jesus, a Bíblia diz, em provércio 10, 22, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, é isso que vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus, é isso aí, pastor vlog, motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, e eu tenho a palavra de Deus para você, Mateus 21, 22, tudo que pedis o meu nome, crendo o recebereis, querido, pedindo o nome de quem? Primeira coisa tem que entender, só no nome de Jesus, Atos 4, versículo 12, a Bíblia diz que não há outro nome que o homem possa ser salvo a saber o nome de Jesus, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, por conta há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, então querido, não é mulher, não é homem, não é pai, não é mãe, não é esposa, não é esposa, não é esposa, querido, que vai ser o mediador, aquele que vai entrar entre você e Deus, não, na tua luta, não, o nome dele é Jesus, e a palavra de Deus para você é essa, tudo que pedi no meu nome, segunda coisa, crendo o recebereis, o que é que você está precisando, hein, pai de família? Hein, mamãe? E você, querido, talvez você está passando pela crise financeira, talvez você está passando pela crise emocional, está passando por crises existenciais, como depressão, alta ou baixa estima, né, que é a mesma, que é fobia, ansiedade, que é pânico, que é um lixo, tudo é lixo, eu gostaria de dizer para você que Jesus liberta, João 8, 36, se pões o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, querido, onde que Jesus entra, a liberdade chega, e para de ser escravo do diabo, a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, por isso manifestou o Filho de Deus para destruir todas as obras do diabo, e se tem obra do diabo na tua vida, quebra ela no nome de Jesus, querido, o que é obra do diabo, pastor? Macumba, bruxaria, feitiçaria, encantamento, isso existe, essa crise financeira do inferno, esse espírito tranca a rua do inferno, fica trancando a vida das pessoas, eu gostaria de dizer para você, que eu tenho Deus que pelo contrário tem chave, chave significa que serve para abrir e para fechar, o meu Deus é esse, está lá em Apocalipse 3, 7, e diz ali, eu tenho a chave de Davi, está dizendo, eu tenho autoridade, Jesus tem, querido, e ele te delega essa autoridade, Lucas 10, 19, eis que vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, ali é diabo, e seus demônios, você tem essa autoridade, entrega a tua vida para Jesus, se você acha que você não tem, que você vai ver que você vai ter, e a Bíblia diz ali, então, eis que vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, contra toda força do mal, não lhe causará dano algum, eu não tenho medo de macumba, não tenho medo de bruxaria, não tenho medo de encantamento, quem está na minha vida é o Espírito Santo de Deus, é meu escudo, é meu broquel, é meu Deus presente, vem no dia da angústia que está lá, em Salmos 46, versículo 1, querido, e a palavra de Deus então para você, o que que você está precisando aí? Mas para você precisar, você tem que ter duas ações, primeiro, tudo que pedir, você tem que pedir, viu querido? Pastor, mas eu tenho pedido, não tenho recebido, então eu vou te dar a boca. Isaías 59, versículo 1 e 2, 1 diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, salvar é livramento, é cura, e o 2 diz assim, mas vós e vossos pecados fazem separação entre vós e vossos Deus, porque um ele fala assim, a minha mão não está encolhida, ou seja, meu Deus, o teu Deus, se você entregar a vida para ele que é Jesus, ele não é pão duro, suas mãos não estão encolhidas, e diz mais assim, e nem meus ouvidos tapados para que não possa ouvir, então meu Deus não é surdo, querido, meu Deus, ele ouve a minha oração, ele ouve a tua oração, e tudo que pedi no nome de Jesus crente, eu vou receber, eu só não vou receber se eu cumprir o que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedis e nada recebeis, porque perdi mal para gastar de vossos próprios deleites, quantas pessoas recebem o presente de Deus, em vez de ser benção, se transformam em maldição, hein, você conhece aqueles crentes, falam assim, eu quero meu filho, eu quero minha filha, aí Deus vai lá e dá o filho, o filho para de ir na igreja, para ir no culto, aquele crente que quer um emprego, na hora que ganha emprego, chega em casa na hora de ir para o culto, está cansado, é a ordem, querido, Hebreus 10, 25, eu fico com ele, não deixei de congregar como é costume de alguns, se tem uma coisa que eu tenho que imitar, é coisas boas, vai imitar um ladrão para você ver que você vai entrar na bala, vai imitar um estuprador para você ver que eles vão te vestir, você é de roupinha rosa e quem vai ser estuprado na cadeia, você imita para você ver um maconheiro, olha os homens na minha frente, polícia militar do estado de Minas Gerais, PM, MG, imita porcaria para você ver, querido, imita o traficante, final de bandido, ele tem três destinos, ele rouba o ladrão, ou ele mata, ou ele rouba, ou ele morre, e quando eu falei desse texto, Mateus 21, 22, tudo que pedindo meu nome, crendo, receberei, peça no nome de Jesus, só no nome de Jesus, pastor, eu quero isso, eu quero ser liberto da depressão, eu quero ser liberto dos vícios, do cigarro, da bebida, das drogas, querido, tem certas coisas que é só Jesus que liberta, eu tenho que entender isso, tem certas coisas que o milagre, querido, é só Jesus que vai fazer, aonde que eu posso ir, eu vou, querido, aonde que eu não posso ir, querido, querido, meu Deus vai, talvez eu sou situação, e a Bíblia diz ali assim, tudo que pedis meu nome, crendo, o receberei, o cara avança, o sinal, quase pega as pessoas, tudo que pedis meu nome, crendo, recebereis, e Jesus quer te dar o melhor dessa terra, mas só que para mim receber, está lá em Isaías 1, 19, se quiseres e cumpris os meus mandamentos, comerei o melhor dessa terra, o melhor dessa terra é para os filhos de Deus, que nem para ser do diabo, não, e quando eu pego esse texto, Mateus 21, 22, eu vou usar na minha vida, tudo que pedis meu nome, crendo, recebereis, até certa vez na minha vida, querido, que eu como pai, eu tenho um casal de filhos, hoje, um vai fazer 16, a outra vai fazer 13 a minha, que é a minha bolsa, e vão ver na minha vida que eu não tinha o meu salário, dinheiro, ou seja, eu não recebi o meu dinheiro, e eu falei tudo que pedi meu nome, crendo, e meu filho mais velho, ele, na época, bebê, ele começou a chorar, e quem sabe que tem bebê ou criança em casa, a primeira coisa que o filho pede, eu quero leite, papai, olha que dificuldade, eu quero leite, papai, e eu falei, meu Deus, já contei um testemunho aqui do pão, né, esse é outro, tá, e eu imediatamente falei, meu Deus, eu não tenho sequer, nem um baguinho de feijão, nem de arroz, e meu filho tá querendo leite, também não tenho, só querido, que eu cria na palavra de Deus, como eu creio até hoje, e que ela está guardada no meu coração, o Salmo 119, versículo 11, quando eu tô falando no meu coração por mim, não pecar contra ti, então meu testemunho é esse, eu clamei, e a Bíblia diz, Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te aí coisas grandes e ocultas que não sabe, a Bíblia diz, Salmo 25, 14, que intimidade do Senhor para os que o temem, eu tenho essa intimidade com o Senhor, querido, eu falo com Ele como Ele fala comigo, como eu estou falando com você, o Espírito Santo, Ele fala conosco, clama a mim, responder-te aí, anunciar-te aí coisas grandes e ocultas, e talvez o grande da minha vida, querido, não é eu receber um supermercado, como eu estou filmando ali agora os três irmãos, talvez a minha necessidade, querido, é um pó de café, talvez a minha necessidade é uma roupa, e pastor vive de fé, e o meu filho, papai, eu quero leite, eu falei, meu Deus, tem misericórdia a mim, clamei a ele, Senhor, eu preciso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Deus é fiel na sua palavra, querido, Salmo 23, verso 1, e Ele não deixa faltar não, porque na hora que ia faltar, Ele enviou a fartura, então eu só orei, querido, pedi a ele, Senhor, eu não tenho nenhuma compra, Senhor, eu não tenho nada no meu armário para fazer, um feijão, um macarrão, uma carne, e o pior, meu Deus, meu filho está pedindo leite, e eu não tenho leite, e eu não murmurei não, peguei contra Deus, falei, Senhor, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, Senhor, faz um milagre na vida dos meus filhos, da minha família, querido, imediatamente, olha como é que Deus faz milagres, milagres, você explica, querido, é o que é feito no metafísico, e acontece aqui no mundo físico, milagre se explica, e eu orei ao Senhor, e de repente bate na porta da minha casa, uma moto, aqui em Goiânia tem moto que faz entregas de supermercado, quem que bate na porta da minha casa, uma moto do supermercado, três irmãos, aquele que eu filmei lá atrás, o cara pegou e falou assim, olha, aqui que mora Márcio Antônio Vieira, e eu como honesto que sou, eu falei, olha, é sim, mas eu não fiz essa compra não, e eu estava precisando, querido, do leite, eu estava precisando do arroz, do feijão, da carne, ou seja, uma compra, e aquele jovem, eu me lembro, ele pegou e falou, Márcio Antônio Vieira, eu falei, olha, eu não fiz essa compra não, mas pode ser, meu irmão que mora, aí em cima, que morava na casa de dois andares, e meu irmão morava em cima e embaixo, pode ser do meu irmão, às vezes foi ele que fez a compra, mas é que Deus faz um milagre, tudo que pediu no meu nome, crendo, eu criei que Deus ia fazer, mas bastou, mas o senhor está falando aqui, o senhor falou que não era o Senhor, claro, querido, que senão eu estaria mentindo, e o pai da mentira, João 844, é o diabo, eu sou honesto, e de repente, o jovem foi lá em cima, e a esposa do meu irmão, meu cunhado, falou assim, não, essa compra nós não fizemos não, aí o jovem pega e liga para o supermercado, olha, de quem que é essa compra? Aí na hora que ele liga com o celular desse supermercado, ele fala assim, é do senhor Márcio, que sou eu, querido, um milagre, eu não corro atrás dele, eu aprendi uma coisa, eu não corro atrás de bênção, porque eu tenho um dono da bênção, o nome dele é Jesus, é a bênção que vai correr atrás de mim, a compra é para mim, querido, aquele jovem trouxe aquela compra, olha, moça, eu liguei lá para o supermercado, é para o senhor mesmo, eu falei, então seja bem-vindo, no nome de Jesus, o senhor é meu pastor, nada me faltará, o senhor é teu pastor, nada te faltará, oh glória, e querido, aquela compra mais recalcada, sacudida, transbordante, iogurte, até mesmo, querido, coisas que eu nem comprava, foi naquela compra, querido, e o leite, foi uma caixa de leite fechada, do melhor leite, daqui da minha cidade, da minha região, leite também, embora não estou fazendo propaganda, mas é gostoso o leite, e eu recebi aquele presente, a compra era minha, mas cumpri o que estava, em Mateus 21, 22, tudo que pedi em meu nome, crendo, receberei, eu pedi, Senhor, eu preciso que meu filho tomo leitinho, e meu filho tomou leite, meu filho, tivemos o prazer de cozinhar, e nunca mais faltou, ou melhor, nunca faltará, e nem faltou, porque o senhor é meu pastor, na hora que for faltar, ele vai enviar a sua fartura, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, querido, meu filho tomou a mamadeira, aquele arroz, feijão, aquela coisa mais maravilhosa, Deus supriu a minha necessidade em glória, eu não sei qual é o teu problema, mas eu gostaria de dizer para você que Jesus é a tua solução, e Ele está batendo na porta do teu coração, deixa Ele entrar, porque se Ele entrar, você vai ter essa autoridade, você vai usar a partir de hoje, só o nome de Jesus, pastor, estou de cama, estou depressão, estou depressiva, estou debaixo de uma coberta, quem dera se fosse nesse frio que está fazendo agora, mas no tempo quente, pastor, querido, eu gostaria de dizer para você que Jesus liberta qualquer ser humano da depressão, da fobia, você tem medo de tudo, você tem medo até de morrer, talvez você tem síndrome de pânico, tem medo até mesmo de uma porta bater, você está achando que é alguém que está entrando, você precisa de Jesus, Ele que entra na porta do teu coração, e aonde que Jesus entra, muda, sabe aquela canção do Reza Néz, entra na minha casa, entra na minha vida, e Ele diz assim, mexe todas as estruturas, sara todas as feridas, querido, deixa Jesus entrar, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus mudar a tua estrutura, mudar a tua casa, sara as tuas feridas, deixa Ele ser o Senhor, é isso aí, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, recebam, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Jesus seja o único Senhor, e suficiente Salvador da sua vida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, pastor, vlog e motovlog, pregando o Evangelho sobre duas rodas, aí está outro milagre, isso é benção de Deus, ganhei de presente, que Deus te abençoe, Deus quer te dar presente, primeiro salvação, e os outros pastor, além da salvação, Ele quer te prosperar, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar saúde, que Jesus Cristo te abençoe, em nome de Jesus, é isso aí, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, vai lá, se inscreva, curta, comente, compartilhe, lembre que tem o sorteio da luva da X11, e o parte de põe, se você se inscrever, e pedir o seu salva, você vai estar concorrendo, em nome de Jesus, mas se inscrever, não desescreva não, só para ganhar o prêmio não, amém querido, se você ainda que não é inscrito, vai se inscrever, você pode ter certeza, que eu vou retribuir no teu canal, você que já está inscrito, você sabe que sempre, você vai ver meu comentário lá, e sempre o meu like, Deus te abençoe, em nome de Jesus, pastor vlog, motovlog, pregando o evangelho, sobre duas rodas, tudo que pedi do meu nome, crendo, o recebereis, eu crie, meu filho foi saciado a fome, a sede, e não faltou o pão, não faltou mais a água, não faltou o alimento, na minha casa, porque o pão vivo, que desceu do céu, o nome dele é Jesus, ele matou, ele saciou a minha fome, e também matou a minha sede, e ele quer fazer isso na tua vida, em nome de Jesus, Amém. É isso aí, essa é a minha fez, é 250, Senhor, eu consagro a latilha do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me guarde, que o Senhor me livre de todos os mares, aqueles também que me ouvem, que o Senhor venha guardá-las, venha livrá-las de todo acidente, em nome de Jesus, Amém. Tá aí minha fez, 250, uma benção do Senhor na minha vida, a porta que Deus abre, que ninguém pode fechar, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.